Não entendi, o telefone ficou escuro e desligou sozinho, até agora nem entendi não, não é bom, enfim, isto é aqui à esquerda, vamos entrar, vamos à portaria e lá a gente já vai saindo, se não, tem que ir em frente e entrar noutra rotunda ali mais à frente. Ninguém faz piscas na rotunda, não tem que ir para esta empresa, não tem que ir para esta empresa? Ah, está ali o nome da empresa onde quer, Gage Cogno, é para onde eu vou, é Gage Cogno, mas como é que alguém vai adivinhar que esta merda é SIG? Bom, caminhões em frente. Agora, o que é que eu vou fazer na segurança? Vou mostrar o semi-arro, se é merro, se é merro, está morado, não é? Isto está com o 31, espero que não vá dar muito trabalho, espero que os gajos entendam quando eu alinxergo, que saibam o que é que é. Os caminhões têm que parar a 25 metros e a de uns dos outros. Imagino, isto deve fazer com uma confusão, às vezes os caminhões bem alterados, os gajos demandam pôr 25 metros e a de uns dos outros, que é para os carros poder ultrapassar e terão-lhe guardado, certamente. Olha, a fábrica é aqui à frente. Eu tenho medo de passar estas passagens de nível assim, porque, lá que esta merda está variada, o caralho seja. Bom, temos que esperar aqui atrás destes caminhões. Agora, deixa eu ver. Tem duas entradas, a entrada para onde eu estava a pensar a entrar é lá a outra porta, a dois. Olha com a galera. Estão a ver? Olha aqui o mapa. A gente está aqui. Aqui embaixo. Mas eu pensava que a entrada é aqui, porque o cliente fica, na realidade, é que este armazém aqui. Bom, a gente está aqui, vamos ver o que é que eles dizem. Até já. Ora bem, meus amigos, a gente está aqui na fábrica da São Galbão, viemos aqui carregar. É a tal fábrica que do outro lado é Holanda. Do outro lado destas aves é Holanda. A gente já foi registrar o caminhão e agora estamos à espera que nos chamem para ver se a gente carrega. E, ó, a gente... Eu estou no discordo, meus amigos. Olha aqui a quantidade de gente está aqui no discordo. Ó. Este é, não sei quem é, tem o nome, tem números. O homem está aqui, peraí, deixa já ver. O homem já veio chamar para a gente encargar. Mas como eu estava a dizer, temos aqui, Darpoel sou eu, temos o amigo Eduardo, o Luís Correa, o Márcio e o Tiago Miao. Este companheiro que está aqui, não sei quem é, porque ele tem um número. Tem um número. E já teve aqui mais gente, teve aqui o Pedro, foi embora, foi fazendo não sei o quê. Quem é que teve aqui mais? Eu não quero falhar aí com ninguém, mas já teve mais gente e entretanto eles foram embora. E a gente, olha, vamos já dar a volta a tal, que o homem já veio chamar. Vamos lá carregar o caminhão, calçou os sapatitos. E vamos embora, mandei o casaco para ali, está frio lá fora. Mas agora já vou ter que vestir o casaco outra vez. E vamos embora lá carregar o caminhão, despachar a ver onde é que a gente vai dormir hoje. Até já. Ah, meus amigos, já carregou. Fiquei a saber que a nossa carga afinal era só para amanhã de manhã. Mas os galhos já me carregaram, boa, boa, menos mal. São três da tarde, a gente já está a sair. Já saímos, aliás, já estamos cargados. E a andar. Oi, oi, hoje estou contente. Juntou-se um grupinho à maneira lá no Discord. É aqueles que vocês viram há bocado. E depois entrou mais gente, e outros saíram, outros entraram. Ah, foi agradável ver o pessoal lá todo na conversa, a trocar ideia. Na boa, sem putaria, sem falta de educação, sem levantar a voz. Mano, aí dá gosto, aí dá gosto estar a falar com pessoas assim. Ah, por isso todos esses que estiveram há, hoje é dia 29. Todos esses que estiveram há no Discord hoje à tarde, mano. Muito obrigado e vocês estão de parabéns, mano. Poxa, que orgulho, fiquei muito contente. A maior parte do tempo eu estive calado a ouvir o pessoal a falar. E eu só pensava, pô, olha que espetáculo, mano. Com uma conversa torreira, a trocar ideia, sem coisa. A respeitar isso uns aos outros. Oh, aí dá gosto. Aí já dá vontade de um gajo começar a acreditar na humanidade. Não, mas olha, da hora, da hora. Gostei muito, todos os cá que estiveram hoje no Discord estão de parabéns. Os outros cá estão antes e depois eu não sei, né? Mas aquilo que a gente vai ver hoje, caraca, que orgulho. Muito contente mesmo. Por isso é isso, juntem-se a nós. Venham lá, entrem no Discord. A gente vai trocando ideia. Toda a gente é bem-vinda, com respeito. Educação, obviamente. Se alguém quiser ter uma conversa em privado, tem lá salas para irem falar em privado com dois ou três só. E está tudo bem. Ninguém fica chateado com isso. Se alguém ficar, mano, cresce. Estão a ver a ideia? Que é mesmo assim. Não dá isso nem sempre. Há certas conversas nem sempre é para ter à frente do povo, né? Que é mesmo assim. Só vê lá algum de vocês que está a ter uma conversa com outro. Sobre trabalho do género. Bah, sei lá, um trabalha numa empresa e está já o outro a entrar na empresa. É óbvio que essa conversa é privada, não é? É para estar a... Eu mesmo não quero ouvir. Não tenho nada a ver com isso. Não me diz respeito. Por isso tem lá salas só para terem conversas privadas. Entre dois, três, quatro, sei lá. Acho que essas salas mais pequenas vai de duas pessoas até cinco. E depois tem lá salas de vinte e salas de cinquenta. Se é que nunca está a cinquenta pessoas, como é óbvio. Se não é... É pior que ir à feira. Mas, mano, impecável. Impecável. Já desgistei. Então, parabéns. O sol todo que vai ter mais. Daqui a nada já lá vou entrar outra vez no Discord. Para ver se está lá mais gente. E está na conversa com o sol. É muito bom. No caso, é muito bom. Bom. Daqui a dezoito quilómetros a gente vai parar. Lá na fronteira Alemanha-Bélgica. Para dar entrada até a Bélgica. Para dar entrada na Bélgica. Saída da Alemanha. E depois vamos até... À fronteira da França. E depois logo se vê onde a gente vai parar para dormir hoje. Eu já estou neste momento com quatro horas e meia de condução. Por isso só tenho mais de quatro horas e meia para fazer. Por isso. Não tem muito o que fazer hoje não. Atravessar a Bélgica. Por aqui. Atravessar a Bélgica dá uma volta de duas horas e quarenta. Se tudo correr bem. Por isso. Vamos a ver outra regra. A gente consegue chegar. Acho que a gente consegue chegar a ver Mars. Na entrada de Paris. Eu acho. Se não ficar a ver Mars fica Santos um bocadinho. Deve não vai dar para sair. Hoje é quinta-feira. E é isso. Bora lá meter Mars. Até já. Ó meus amigos. Vá ver isto. É um cara que não pode fazer muitas contas não mano. Esquece só. Não se pode fazer muitas continhas não. Os caras chegar a ver Mars já estava fora de questão. E agora chegar lá perto ainda pior ficou. Polícia. É vamos andando e vamos vendo. Já não querem saber. Tô. Estamos a quarenta e três quilômetros da fronteira. Antes de chegar a. A Monge. Ou que é isto aí. Não sei bem como é que se chama. Monge. Então a gente está completamente parado. Aí ó. Ou anda devagarinho. Mas já tivemos. Já tivemos um bocado bem parado. E eu aqui a fazer contas. É só uma. É só uma vez. Eu a fazer contas. Ah. Então daqui dá. E tal. Faço mais duas horitas. Acabou por hoje. Amanhã faço nove. E todo fim de semana. Mas de repente lembremos. Mas hoje não é sexto. Hoje ainda é quinta. Então ainda tem mais duas jornadas. Ainda tenho mais duas jornadas para fazer. Nossa senhora. E eu a pensar que era. Que hoje era sexta. Ah caraca. Já me enganaram. Já me enganaram. Eu a pensar que hoje era sexta. E final ainda é quinta. Ainda tem mais dois dias para trabalhar. E já tô cansado. E eu tô contente a pensar que era. Enfim. Coisas. Coisas da vida. Será que é que eu tô com muita vontade. Eu só ia ganhar sexta. Já fiquei triste. Mano. Ainda é quinta. Ainda tem mais dois dias de trabalho para fazer. Mas enfim. Bom. Só se faz o que se pode. Só se vai até andar. Aquele twing é novo. Este aqui assim da ponta. Ainda não tinha visto este inteiro twing. Tá bonitinho por acaso. O que eu tinha reparado naquele twingzinho. De antes o twing que saiu aqui aos anos era feio. Por lá que vocês já viram. Tinha umas cores meio estranhas. Tinha umas cores meio vivas dentro do twing. Não era. Era um carrinho assim bem feio. Entendeu? Na minha opinião. Quem gosta gosta. Tá tudo bem. Tá só feio. Mas. Aquele por acaso tá bonitinho por fora. Por exemplo. Não sei. Mas por fora tá bonitinho. Podem ver ó. Montes. 25 quilomons. 25 quilomons de Montes. 42 da fronteira. Tá choveram. Já choveu mais. Já choveu bem. Agora acalma um bocado. Mas o tempo tá. Teve o dia todo assim pá. Escuro. Cinzento. São cinco e trinta e oito. Neste momento. Tem mais. Uma hora e meia. Duas horas para dar. Uma hora e meia para dar. Seis e meia. Sete e meia. Oito e meia. Duas horas que eu posso andar mais. Duas horas. Duas horas. Desde que arranquei. Já fiz esta jornada. Já tá com duas horas e vindo. De seguida. Tem mais duas horitas. No máximo. Para agora. Enfim. Como eu falei. Vamos andar de vamo bem. Não tem muito o que fazer. Olha o trânsito. Está lá para a frente. Ai ai. Será que foi alguma cidade. Veja-me para a igreja. Veja-me para oi. Fiat. Ia. 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 Parece aqueles filhos pequenininhos, que era 127, não era? Yarito, será o nome disso? A primeira letra é estranha. Não importa. Até já, vamos lá, até já até. Oh, meus amigos, já estamos aqui a chegar à fronteira. Oh, coisa boa! Já estamos aqui a chegar à fronteira Bélgica com a França. E eu daqui vou andar mais uma hora. Uma hora e pouca. É, mais uma hora e pouca. Vamos parar aqui para dar entrada. E depois temos mais uma hora e pouca para andar. A primeira está na igreja que vocês têm que chegar. Não é fácil, não é? Até ver Março precisava de mais duas horas e meia. Por isso está completamente fora de questão. Por isso vamos ver também a questão de passeio aqui. A gente aqui vai só fazer uma paragem rápida para dar entrada do país e siga Março. Vamos ver se para lá o fundo. Olha, 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 olha. Nem parou, nem parou, nem parou. Olha. E ele estava ali estacionado. Ele estava ali estacionado. Ele estava ali estacionado. Arrancou, trouxe-se à minha frente para vir parar aqui deste lado. Inteligente este. Nossa Senhora. Ainda ficou a montar as mãos para mim como se ele estivesse certo. Eu não disse nada. Só olhei para ele e ele levantou as mãos. Eita porra, olha o que os gajos fizeram. Meteram... Que cambada de filha da... Meteram pedras aqui para os caminhos não pararem inquestados à direita. Estão a ver ideia? Olha só se isso estava a prejudicar alguma coisa a alguém. Cambada do caraças. Ai, meu Deus do céu. Para que é que foi pôr ali a merda das pedras? Enfim. Bom, vamos lá dar entrada. Na França. Para baixo. Condutor 1. Entrada do país ok. Bélgica não. França. Memorizado. Voltar para o menu principal sim. E vamos embora. Ah, meteram estas pedras grandes aqui. Para evitar que os caminhos parassem aí. Não quer que isso vai prejudicar alguma coisa os caminhos estarem parados. Opa. Enfim. Enfim meus amigos. É o que a gente tem. Bom, vamos lá despachar então. Mais uma hora e pouco para andar. É, uma hora... Uma hora e meia para aí. Uma hora e vinte. Mais ou menos isso para o vento né? Que se consegue andar. Uma hora e pouquinho. Então tem marcha a partir de agora. A gente já pode andar a noventa. E descarta. Então porra, o que aconteceu aqui? Está cheio de lixo aqui no meio. Uh, telefone. Agradável. Até já. Ora bem meus amigos. Eu parei aqui neste. Tinha quatro lugares. Nisso conforme eu parei. Já apareceu logo este caminhão. E depois apareceram mais estes dois aqui do lado. São portugueses. Este está aí com a luz vermelha. É uma empresa portuguesa que é Just In Time. É uma empresa portuguesa. Deis caminhões. Eu acho que é portugueses. Eu ouvi mal. Ao menos parecia-me. Apareceram logo. Ou seja, foi à conta. Se o cara não ter uma atrasada um bocado. Ficava logo ocupado estes quatro lugares. Mas pronto. A gente fica aqui mesmo. Está feio. Olha ali. Aqueles gays andam a passear um cachorro. Será que é de um carro ou de um caminhão? Está ali pessoal. Ali ao fundo a passear um cachorro. Já se recolheram. Então vamos ficar aqui. Daqui até Pairé dá seis horas e quarenta e cinco de condição. Então a gente amanhã não vai dormir a Pairé. Vamos andar lá para baixo um bocado. Por isso. Fim de semana vai ser em Espanha. Não sei aonde ainda. Mas já vai. Já no sábado a gente já vai conseguir entrar em Espanha. Vamos a ver. Vamos andando e vamos vendo. Onde der a gente para e tá bom. Espanha. Acaba por ser mais barato que um gajo gasta menos dinheiro. Vamos ver se calhar vou parar lá naquele da Mois. Por cá o ducho é bom. Mas se parar não vou parar naquele em cima da Sebsa. Se calhar vou dar a volta e parar no outro. O outro. Tem que se pagar igual num ou no outro. Por exemplo, os duchos têm melhores condições e é gratuito. E aquele da Mois da Sebsa. Se quiseres tomar banho num ducho sem condições tens que pagar ir ao restaurante. Porque os duchos que eles lá têm é nos contentores e não é grande coisa não. Mas enfim. Bom. Não importa meus amigos. Não importa. Já estou a vaguear. Até amanhã. Fiquem com Deus. São sete horas e meia da noite. Podem ver aí. Sete e meia. Não sei se está para ver isso. Não. Vê-se aqui. Sete e meia. E é isso. Até amanhã. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigado. Uma vez mais. Obrigado a todos aqueles que entraram no Discord. Meus amigos. Se você não conhece o Discord. Está de brincadeira. Você está a perder. Uma cena muito porreira que a gente está a criar ali. O pessoal está a aderir e está a ser muito bom. Muito bom. Muito agradável mesmo. Então vá meus amigos. Um forte abraço. Até amanhã. Isto é a vida de um camionista. Meu nome é Der Bull. Fui. Não se esqueça do like. Dá o like. Até amanhã. Tchau.